Mas, tocarei seu nome pra poder falar da amor Minha princesa, a amor da natureza Mas, de novo a estrela do mar Sobre o bom que sai, um dia A mulher deslombe a plaquita O sonho até gera o som Quando querer o que é bom, para voar A estrela do mar Sobre o bom que sai, um dia A mulher deslombe a plaquita O sonho até gera o som Quando querer o que é bom, para voar A estrela do mar Pai e mãe, ouço de mim Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina Jás, toca esse é o nome pra poder falar Dá por mim, esqueça, a nota da natureza Tudo mais, pura beleza Jás, vou voar, estrela do mar Pai e mãe, ouço de mim Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura beleza Jás, vou voar, estrela do mar Pai e mãe, ouço de mim Coração, desejo ensinar Pai e mãe, ouço de mim Coração, desejo ensinar Pai e mãe, ouço de mim Coração, desejo ensinar